Olha só quando a gente vai começar a gravar aqui, a bagunça que está aqui. E quem tem criança em casa sabe que é complicado. Diga, é complicado ou não é? É complicado. Ele estava arrumando, isso é Javi. Quem tem criança em casa sabe que é complicado. Ele brinca de chachacinha, que é chachacinha. Pois é, gente, ele está ajudando a arrumar o armário. Javi não para. Está arrumando o fogo. Quem está completando hoje? Eu. Eu. Anderson está ficando velhinho. Ah, não passa para cá. Está ficando mais velhinho. E aí eu gravei um short, postei no canal. Espero que vocês vão lá, assistam, deixem o like. Beleza? Beleza? Beleza de criança. E o short é falando as diferenças sobre o aniversário de antigamente e o de hoje. É. O que é que tu lembra sobre antigamente, Luiz, aniversários? A única coisa que eu não esqueço é que o bolero era desse tamanho. Bolero era grande e hoje é uma torta que dá apenas para 10 pessoas. E olha lá. Quando a gente vai cortar, fica rezando, pedindo a Deus para que sobre. Anderson gosta da sobra. E pedindo a Deus para que dê, né? Tem problema. Fazendo uns pedacinhos pequenininhos. E o que não podia faltar antigamente era o quê? O ovo alvado na cabeça. Já levasse? Já. É da tradição. Mas hoje em dia eu não vou pegar ovo e quebrar na cabeça de ninguém. De jeito que o ovo está caro. É, o ovo está caro. A caçamba está 20 reais. E aí você quebrar ovo na cabeça de alguém, mesmo que está quebrando 20 reais. Então, me dê. Melhor dar uns 20 reais alguém do que quebrar. Eita, lavar a bagunça. Eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. A caixacinha dele. Não, é porque ele é assim. Essa aqui é a boca de volta. É, arrumar 20 minutos. Aí sem falar que antigamente era festa, era tumulto. Hoje em dia não. Só uma carnezinha, ó. Um arrozinho. E um arrozinho que está lá no quintal secando. Secando é escorrendo. Escorrendo é secando mesmo. É arrozinho. Dá no mesmo. E aqui está uma carnezinha de panela. Um arroz. E batata palha. Gente. Somente. Vocês aqui têm crianças. Vocês arrumam o armário de vocês também? Não arruma. O meu, o meu amiguinho, ele arruma o armário, arruma o guarda-roupa. Ele sai puxando tudo. Então é isso aí. O aniversário de antigamente era mais o que? Tem mais coisas. É porque a gente não consegue... Diga, por exemplo. Aqui a minha cabeça está limitada. Eu fiz o shot já, já fiz a minha pata. Agora é a sua vez. Na minha vez? Eita, peguei na hora. Está com sono, né? Estou não. Calam. Estou cansada só. De quê? Cansada. Brincada de dica. Antigamente eram várias coisas. Era boa lancheira também, né? Antigamente. Eita, lancheira. Os convites, que antigamente eram um papel, né? Hoje em dia é tudo ao lado. Convido você e toda a sua família. Aí vinha pai, gato, papagaio, periquito, a família. Ou então vinha assim nos convites. Só vinha Simone e Ceixa. Pronto. Era só dois dias que ia. Um exemplo. É. Ou então vinha, convido Simone e toda a minha família. Vixe, a minha família é grande. Aí vinha um monte de gente. Aí o aniversariante falava, mamãe, que diabo é esse? É gente que só bexiga, só tem 30 lancheiras e vem 90 meninos. Tem que fazer milagre. Antigamente era assim. Assim, numa casa nunca tinha só uma criança, né? Aí os primos estavam lá nesse dia. Aí vinha todo mundo, era aquela bagaceira só, rapaz. Era a gente que só bexiga. Eu lembro que antigamente era mais volumoso. E o povo gostava de quê? Mais do salpicão. Era. Salpiche, menina. Sempre quando eu boto a câmera nela, ela tá fazendo alguma muganga lá com a boca. Diabo é isso? Eu tava abrindo a boca de novo. Ai, pra lá. É, era o salpicão e o creme de galinha. É, o creme de galinha. Ou era salpicão e o creme de galinha, né? Então é isso aí. Comenta aí o que você acha do aniversário de antigamente e o de hoje. Se vocês vêm diferença, se não vê. Eu fiquei desorientada, pessoal, quando olhei pra aqui. A bagunça aqui, tá? Já não tem mais. Achei a jocinha dele. Eu achei que eu fiquei 100 anos quando eu entrei na cozinha porque ele tinha feito a festa. É por isso que ainda eu tô. É. Ela tá bagunçando ali. É isso aí. Curte o vídeo aí, bocado de peixe aí. Que não tô curtindo, não. Curte, comenta e compartilha. É. É isso aí, valeu. Tchau.